Música Fala galera, beleza? Eu sou o Zaza, Juliano Castillo E esse é o No Terceiro Bem-vindos ao No Terceiro O melhor programa do mundo, feito no melhor pub do mundo O All Black Pub Pô, a gente tá bem já, hein? Caraca, moleque, toca aqui Você é louco E hoje, estamos com uma convidada maravilhosa Gigante Enorme Ela que começou Essa piada deve ter feito para uma 5.000 Deve estar de saco cheio, acho que ela já tá me olhando ali Ela vai me dar um taclaço, meu irmão Já tava treinando tacli hoje Segura Ela que começou no São José com 10 anos de idade Grande atleta Posso chamar? Rocket Pocket Nossa, Rocket Pocket Edninha Santini Por favor, Edninha Por favor, Edninha Tudo bem? Bem-vinda Seja bem-vinda Eu vou fazer um brinde, isso aqui não é comum Eu vou permitir isso no programa Vou permitir pela primeira vez na história do No Terceiro Um brinde com água Me desculpem, gente Edninha, mas vou explicar porque eu tô tomando água com você Primeiro programa, lá no começo O pessoal tava me sacaneando Porque minha cerveja não mexia No outro episódio, no último episódio O Martoni esteve aqui E eu saí muito louco Bebi uma garrafa inteira Não costumo beber Sair trançando as pernas Então hoje Hoje é água, né? High performance Eu tenho a desculpa pra beber água Graças a Deus Zaza não vai me fazer beber cerveja E aí eu vou sair normal Dessa vez pode Dessa vez eu permito Agora, Edninha, explica pra gente Um metro e cinquenta e cinco Tô correndo? Um e cinquenta e três Um e cinquenta e três Cinquenta e alguma coisa a quilos Cinquenta e alguma coisa a quilos Dá medo até em mim Por quê? É o quê? Treino, preparação física Como é que é isso? É tudo isso É um conjunto, né? Eu acho que pra eu ser pequena Eu sou bem compacta Então Dá medo nas gigantas lá Eu fui lá ver a etapa do céu E as meninas da Inglaterra são enormes É, então tem que ser tipo um místio E uma perna delas Ou na canela Se não derruba E conta pra gente Como é que você começou? Eu falei aqui que foi no São José Sim, comecei no São José No projeto social Com dez anos E jogando com meninos Com meninos? Isso Com dez anos Mas com dez anos Por quê? Como chegou Nesse programa? Ah, na verdade Eles treinavam em frente da minha casa Num campo que tem lá E eu sempre via ali, né? Que o pessoal jogando rugby Ficava, nossa, que esporte De louco Um pulando em cima do outro Não sei o quê Nunca que eu vou fazer isso, né? Aí meus amigos da época Eu jogava futebol Brincava com esconde-esconde Começaram a jogar E eles começaram a brincar com a bola, né? Não era jogar, né? Então, isso que me chamou a atenção E aí eu falei Ah, também quero brincar Aí eles falaram assim Ah, então vai lá com as meninas E de cara me mandaram Me mandaram com as meninas gigantes E eu tipo Não, eu não quero isso Eu quero brincar E aí eu pedi de novo Na época era mau-mau Posso jogar com os meninos? Posso brincar com eles? E eu falei Sim, pode voltar lá Legal Foi aí que eu comecei A me apaixonar pelo jogo, né? Conheci desde Do comecinho mesmo A brincadeira Conheci a bola Essas coisas E por que continuou jogando? O que te motivou? Aí tem uma história Que o pessoal fala Que quando o bichinho do rugby pica Você não sai mais Então eu acho que ele não picou É o que a gente prega aqui Até hoje Mas legal isso, então Então aí Acabou indo com os meninos Porque eles brincavam E as meninas eram maiores Pô, isso é bem legal Porque você sabe Na AlmaRub A gente tem um trabalho Com jovens Que também estão começando A gente sempre fala Que a gente não quer Criar nenhum atleta Isso é a prova Se acontecer É consequência Isso é a prova Ela chegou lá Para se divertir Para brincar Gostava daquela Daquela coisa Lúdica de criança E de repente Picou e falou Pô, eu quero mais Então, pô Acho que a molecada Ela vai assistir Vai se identificar Quem sabe Alguém Chega nesse nível Mas Tá aí um exemplo Que às vezes Sem o objetivo A gente consegue Uma estrela Rocket pocket Com certeza E para a seleção Quando foi a primeira Convocação Eu fui convidada A participar de uns treinos Da seleção Em 2008 Você já tinha quantos anos? E estava com uns 16 17 anos E fiquei lá Treinando, treinando, treinando Até que em 2011 Eu tive a primeira convocação Para jogar Dubai Foi aí que eu comecei Mesmo a jogar pela seleção Hoje eu estou na seleção Foi lá que foi a minha estrela Antes eu só estava treinando Fazendo teste Começava até a achar Meio chato Eu nunca vou jogar Sempre aqui Tipo uns 3, 4 anos Só fazendo isso Mas não jogava por causa da idade? Por causa da idade também Porque eu ainda não estava Assim, no nível Eu achava Mas não estava Então acho que eles me levaram Antes lá para me preparar Também Para o momento certo Me soltar E foi em 2011 Que eu joguei De Dubai E aí? E aí? Sai daqui Dubai Rolou lágrima? Rolou Fiquei nervosa Mas a gente falou assim Meu, a gente está com você Você é uma grande estrela Tem grande potencial Acredito em você Vai lá e desafia as grandonas Mas mais do que isso O que é chegar em Dubai? Conta para a gente Eu nunca fui para Dubai Vejo na TV Meu, deve ser fantástico O que é para você chegar? O que você sentiu? O que você viu? O que chamou a atenção? Chegar pelo menos É para mais 15 horas no avião Primeira viagem Você faz 15 horas no avião Nunca mais eu quero Eu me empolgando Pelo amor de Deus Mas quando você chega lá Você vê que é um país incrível Onde tem construção As coisas são muito grandes Muito bem E chama bastante atenção É demais E o torneio lá Tem um campo de rugby Tipo um estádio Só para o rugby Então isso chama muita atenção Faz você Nossa, eu estou muito bem Com certeza Para quem gosta de rugby É uma estrutura Ela já é impressionante E o videozinho da IRB Como é que foi essa história? Você ficou sabendo antes? Você viu igual a gente viu junto? Você conheceu junto com a gente o vídeo? Conheci junto O pessoal começou a postar Ah, você viu seu vídeo Falei que vídeo Porque foi mais ou menos nessa época Não foi? Foi ano passado Ano passado? Ano passado Ah, então eu enri Eu joguei Foi a primeira etapa do Brasil No circuito mundial E aí eles me escolheram Como a estrela do torneio Pocket Rocket Todo mundo fala E eu tinha a mínima ideia Para mim Eu tinha jogado Mais um torneio Normal Com vários erros E acertos Mas eu imaginava Que ia ter um vídeo Assim, né Tipo Eu vi as outras meninas Tipo a Portia Uma menina da Austrália Que joga muito também Ganharam esse vídeo Falei Ah, só é ela Não é eu Quando eu vi Eu fiquei bem emocionada Gostei muito Assim Achei bem interessante E o Semana passada Não Episódio passado Falando com o Martoni Aqui a gente estava falando De seleção E o prazer que é Estar na seleção Chegar na seleção Seja como juvenil Como adulto Ou até como treinador No caso dele Que ele chegou em todas Eu tive a oportunidade Só de uma vez Jogar no Brasil Foi uma das Maiores emoções Da minha vida Jogar aqui Perto da família Dos amigos Com a torcida Primeira e única vez Com a torcida a favor E você Jogando aqui Num torneio Como o Mundial Aqui pela primeira vez No Brasil O que foi aquilo O ano passado Em 2014 Foi Foi uma coisa Assusta É, assusta Tipo Você não sabe nem o que falar Foi a primeira vez Que meus pais Me viram jogar rugby Entendeu É mesmo Eles nunca tinham me vir Jogar rugby ainda Sabia que eu treinava Sabia onde eu treinava Mas eles nunca tinham assistido Um campeonato Achei que você tinha Fazia as coisas escondidas E não assustou o pai e a mãe A gente te vê lá no meio Eles ficaram super emocionados Porque praticamente É uma briga dentro de campo Não, eles ficaram super emocionados Meu pai ficou super contente É aí que ele entendeu mesmo Por que eu tava jogando aquilo Ele achava que eu tava Tive perdendo tempo Até um tempo atrás Até um tempo atrás Ele queria que eu jogasse futebol Porque ele achava Que futebol Ia dar alguma coisa Mas quando ele me viu Jogando lá Viu a galera Que vinha lá Vocês são o pai dela Nossa, parabéns Para a filha Que orgulho E pra finalizar Você tem alguma história Engraçada com o rugby Alguma coisa Que já te aconteceu Ou na seleção Ou no seu clube Olha, eu não me lembro Muito bem Dessa coisa É porque assim Eu tenho Às vezes vergonha De falar algumas coisas Aqui Porque querendo ou não A gente conhece Todo mundo do rugby Mas aqui é só entre nós Ninguém vai ver Ninguém vai ver Não, então Eu não lembro Não vale falar Que a coisa mais engraçada Foi encontrar dois tontos Num programa de TV Exatamente Dizendo que era O melhor programa do mundo Isso aí pode ser Gente Sei lá Eu acho que Tem várias coisas Não chega a ser tão engraçada Assim, né Mas Pode ser uma situação Chata também Tipo Quando eu fiz o Um try Nesse torneio mesmo Barueri A Kish falou A Kish Que é uma jogadora Do Canadá Fale assim Que eu tava torcendo Pra me fazer o try Eu falei Por que você não Deixou fazer mais então Mas se você tava torcendo Pra me fazer aquele try Deixar fazer mais Queria agradecer A presença de Edna Sentiu uma salva de palmas Um brinde Obrigado Edna Muito obrigado Edna Muito obrigado Nossa Rocket Pocket A próxima lá Prometeu Quanto uma cerveja Pra ela fizer 18 anos Tá gostando do programa No terceiro Então curte Compartilha Comenta E não se esqueça De se inscrever No nosso canal Quer saber mais Sobre Alma Rugby www.almarugby.com O programa no terceiro É apoiado pelo All Black Pub O melhor pub de São Paulo Alma Rugby Mais que um esporte Um estilo de vida